Música Olá gente boa, estamos começando mais um vídeo do GTA San Andreas E agora vamos para a próxima aula de avião, para pilotarmos um avião Então vamos aqui parar na marca vermelha, aprendendo a voar No último vídeo nós aprendemos a decolagem Agora nós vamos aprender a aterrissar o avião Nós não temos nenhum certificado, vamos conseguir pelo menos o de bronze É importante que consiga pelo menos um certificado, temos de bronze, prata e ouro Mas para passar na aula precisamos pelo menos o certificado de bronze Vamos então a medalha de bronze Eu apertei enter sem querer, mas é espaço que se aperta Vamos apertar espaço para iniciar Pressione 2 para descer o trem de pouso Siga para a primeira aureola Aureola Segure S para diminuir a velocidade do avião até que o avião desça lentamente Vamos teclar S Tecle para baixo para reduzir a velocidade da sua descida Tecle para cima para manter o nariz do avião para cima E ó, eu consegui uma medalha, vamos ver, acho que é de ouro Eu consegui Espaço para continuar Vamos ver então qual medalha ouro eu consegui Na outra, na decolagem eu consegui bronze nessa de ouro Então foi bem melhor, né? O recorde foi 100% Então, por hoje é só Qualquer dúvida, sugestão, reclamação, deixe nos comentários Até o próximo vídeo do GTA Sandras Onde nós vamos aprender a circular a pista de decolagem E aí Legenda Adriana Zanotto